E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1, você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá, amigos da Central dos Videntes, começando mais um vídeo, onde eu vou abordar pra vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente, Shalina Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição, como sempre, e o contato dela aparecerá durante todo o vídeo pra agendar a consulta. Amigos, assistam até o final pra vocês poderem opinar e roda aí. Gente, eu dei Deus, mas não sei o que deu no meu chimarrão, ficou uma lavagem total. Eu tenho algumas... Eu tenho algumas vidências pra passar pra vocês. E eu vou tentar falar algumas pra não entupretar a cabeça de vocês, tá? Primeira previsão, assim, ó, vai ter uma falcatrua descoberta na política envolvendo uma mulher também na política. Tá? Uma falcatrua na política envolvendo uma mulher na política. A segunda previsão... Tem aquele homem, gente, como é que é o nome dele? Eu gosto bastante dele. Ele é um homem casado, ele namora um outro homem, acho que ele se assumiu faz pouco tempo. Ele tem o olho bem azul. Ai, não consigo lembrar o nome dele. Pera aí, gente, que eu vou tentar lembrar. Ele é um homem alto, um ator alto, bonito, olho bem azul. O meu irmão, ele segue ele, até ele responder um instro do meu irmão esses dias. Como é que é o nome desse homem, gente? Pera aí. Eu vou tentar lembrar o nome dele, tá? Mas eu vou, eu vou... Deixa eu... Não consigo lembrar. Mas, enfim... Ele é um homem muito bonito. Ele tem o olho bem azul. Ele tem mais ou menos uns... Uns 40 e poucos anos de idade. Acho que é o Carmo da Lavecchia. Mas ele é um homem bem bonito. Eu vejo ele... Tá? Passando em uma polêmica muito forte com a vida dele. E eu desejo forças. Eu vejo que ele vai entrar em um momento... Esse Carmo... Acho que é o nome dele, né? Muito difícil. De perseguição. Tá? De perseguição. O pessoal tá pedindo pra mim falar sobre o Grêmio. Eu já vou falar sobre o Grêmio. Tá? Outra previsão. O Bruno e a Giovana... Eles têm que cuidar extremamente com a saúde. Assalto. Muito cuidado com o assalto. O pessoal tá pedindo sobre a Mel Maia também. Sobre a Mel Maia... Eu já falei que ela vai engravidar. É uma previsão que eu já venho fazendo há muito tempo. Vai ter gestação da Mel Maia. Sim. E não vai demorar muito. Vocês fiquem aí que tem previsões para o Brasil e do mundo que eu acho muito mais importante do que previsões para famosos, tá? Outra coisa... Outra coisa... Jojo Todinho... Já falei pra vocês e repito. Ela fez a bariátrica. Ela vai ter que cuidar bastante. Pode dar uma pequena infecçãozinha, alguma coisa aí. Mas se ela cuidar da forma correta... Como eu falei há dois anos atrás que ninguém acreditou em mim... Que ela iria fazer a cirurgia e que ela iria ficar... Não que ser mais gordinha de feito. Não. Mas eu via na minha visão ela extremamente magrinha, bonita. Extremamente magrinha não. Magrinha, assim, bonita. Não que ser mais cheinha seja feio. Mas o desejo do coração dela é ter um corpo mais saudável. Assim vai se realizar. Eu vejo ela com umas mechas no cabelo. Como eu falei aquele dia. Tá? Outra coisa... Deixa vim as mensagens assim pra mim. Grêmio. O que eu falei do Grêmio pra vocês? Vamos ver se vocês lembram. Eu falei pra vocês que... Iria ter... Uma falsa derrota. Ou seja... Eles iriam passar por algumas derrotas, sim. Mas que depois... Viria a grande vitória. É uma vitória com glória. E eu assumo que eu sou gremista, tá, gente? Sou gremista. De coração. E eu torço muito para o Grêmio. Outra coisa... Eu vejo um acidente, gente... Aonde... Pessoas ficam presas nas ferragens. É... É um... Assim, ó... Deixa eu tirar a minha bota aqui. Começou a me dar as divisões. Começa a me esquentar os pés. Eu vejo um acidente muito grave nas margens de uma BR. E as pessoas presas na ferragem. E tem uma mulher, gente... Que ela tá com um lag preto. A gente fala lag aqui no Rio Grande do Sul, né? Está com um lag preto. E ela grita muito. Ela tá sobre... As ferragens. E vai virar notícia pelo modo que vai se passar esse acidente, tá? Gente, eu vejo pessoas... Veja bem. Pessoas em cima de um caminhão. Caminhãozinho aberto, parece. Eu não sei o que essas pessoas estão fazendo em cima desse caminhão. Mas elas caem de algum modo e se machucam. Isso também vem virando notícia. Agora, eu vou falar sobre o Brasil e do mundo. E assim, ó. Não adianta ficar depois lá no TikTok batendo boca comigo. Não adianta. E dizendo... Ah, porque Fulana falou isso. A Ciclana falou... Não gosta das minhas previsões, gente. Pelo amor que tem na minha alma. Não siga e não fica me insultando. Ok? Sobre o Brasil e do mundo, assim, ó. A China... Ela vai tomar uma proporção bem grande no Brasil. Vai querer colocar o seu bedelho aqui no Brasil? Sabe como eu falei pra vocês há anos atrás? Vai começar a comer pelas beiradinhas. Aí, outra coisa. Vão começar a dizer que... Vão começar a dizer que é pro nosso bem, né? Que isso vai fazer bem pra evolução do Brasil e tal, e tal, e tal, e tal. E quando vê, nós vamos ser literalmente um... Como se fosse um rabinho preso. Que não sei de que forma que nós vamos sair daí. É isso que eu quero dizer. Mas quem sou eu, né? Como vocês dizem, uma... Ai, a Jojô todinha tá na live, gente. Jojô, tu vai ficar uma deusa, mulher de Deus. Tu conta o testemunho depois. Vai ficar maravilhosa. Poderosa. Então, gente, sobre o Brasil, né? O que eu falo pra vocês é o seguinte. Temos que cuidar. Essa previsão que eu fiz pra vocês do Brasil, né? E da China, há dois anos atrás. Quem me segue, que é meu fofiel, sabe, né? Que eu falei pra vocês que iria acontecer isto. Lembra? Aí, umas pessoas falaram, não, não tem como isso acontecer e tal. Queria ter um aperto de mão. Queria ter um acordo. Uma falsa paz. Onde, aos poucos, as coisas iriam ser desvairindo. E assim vai. Então, o que eu quero falar pra vocês? Tenham paciência. Ai, que bom que a Jojô todinha tá na live. Pelo menos estava. Jojô, eu desejo melhoras pra você. A minha visão, como eu falei pra vocês, seguidores aqui, com ela, né? Faz tempo que eu fiz essa visão antes mesmo dela cogitar essa questão da bariátrica. Só cuida um pouquinho com a infecção. Mas eu te vejo maravilhosa. E te cuida com a inveja que te lançam, né? Por você ser uma pessoa muito autêntica, as pessoas tentam te podar. Só que não é assim que funciona. E ó, gente, mais uma previsão pra Jojô, já aproveitando o gancho. Lá na frente, como eu falei pra ela, eu vejo ela fazendo ou cantando uma música gospel. Literalmente abalando os céus, tá? Outra previsão que eu tenho para o Brasil e para o mundo é o seguinte. Presta atenção. Gente, eu tenho pavor de falar da China. Eu já falei da China várias vezes. É que se eu pudesse contar mesmo o que eu vejo, mas eu tenho medo de contar e cair a minha live. Vai ter mais um caso, gente, de uma outra questão de submarino, tá? Vai ter outra questão de submarino ou de afundamento de navio. Alguma coisa assim onde também vai ter óbitos. Pessoas perdidas, tá? Outra previsão que eu tenho é o seguinte. Um filhinho, Deus que me perdoe, de uma pessoa famosa sendo hospitalizada por conta de um engasgamento ou de alguma coisinha que passa assim na garganta. Ou alguma descoberta de doença, mas eu vejo que é nessa região aqui, sabe, gente? Trazendo bastante sofrimento. A criança, a família. Quem derruba a sua live não é a China, não. Eu sei, meu amor, que não é a China, bença. Bença a Deus. Amada, eu sei que não é a China que derruba a live, fia. Mas eu posso falar algumas coisas que eles vão entender e vão poder derrubar a minha live. Você entende? Então, assim, o que eu falo pra vocês, tá? Lembra que eu falei pra vocês uma época que iria faltar comida nos mercados? Ou que eles iriam ter, como se fosse assim, uma... Tanto por pessoa. Eu não consigo explicar ao certo o que eu vejo no pensamento, porque é muito conturbado. Mas eu vejo, assim, aos pouquinhos, vamos dizer, estipulando um pouquinho pra cada coisa, tá? Então, é só vocês observar os fatos. Ó, no Paraguai, gente, um grande ocorrido relacionado a um ônibus, como se fosse um incêndio, trazendo preocupação, tá? Principalmente, eu diria, aquelas pessoas que fazem viagens, sabe? Tem que tomar bastante cuidado e é bem preocupante, tá, gente? Outra coisa. Vejo o desencarne de um cara. Um cara, não é uma mulher, tá? Ele é o dono de uma marca muito famosa de roupa, de grife, tá? Ele é o dono de uma marca muito famosa de grife. Eu tive uma outra visão para os jovens, tá? Vai ter um surto, presta atenção, gente. Vai ter um surto, tá? Como se fosse um surto de ataques de nervos em muitos jovens. Mas, aonde esse espírito do mal, ele vai colocar na cabeça das pessoas, pra... Então, nós temos que orar cada dia, mas sem cessar. Agora, eu vou orar com vocês, tá? Porque eu não vou conseguir chamar muitas pessoas aqui. Mas, eu vou orar por vocês. O pessoal tá pedindo do caso Alessandra de la Torre. Gente, lembra que eu falei pra vocês que ia ser, tá? Descoberto algo. Ia chocar algumas pessoas. Eu dei até o nome da cidade. Então, se você procurar e vasculhar por aí, nas minhas previsões, tá? Você vai saber. E eu vejo que esse desfecho dessa Alessandra está bem próximo de se desvincular. Vamos dizer assim, tá? Então, assim, ó. Você que está... Agora, nós vamos orar junto. Então, você que tá passando por dificuldades, tá? Você que tá passando por coisas... Depressão, ansiedade, nós vamos orar agora junto. Que faz parte da nossa novena. Ok? Fecha os teus olhos e diz assim. Senhor Deus Pai Poderoso, neste momento eu te peço extrema proteção. Eu te peço ousadia para curar. E eu deixo você me usar, Senhor. Para abençoar essas 10 mil pessoas que estão aqui na live diariamente comigo. Me acompanhando e trazendo para a minha vida alegria. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Que a ansiedade... Que a ansiedade... A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, a esquizofrenia vai passar. Porque o Senhor me revela que aqui na live tem muitas pessoas que estão pensando em desistir. O Senhor fala, não desista. Como a gente sabe, é que nesse mundo tereis aflições. Mas que mania de desistir. Seja forte, seja sagaz, seja verdadeiro consigo. Neste momento pega toda a bagagem de problemas que você tem. E coloca nas mãos do Criador e diz, Senhor, eis-me aqui. Com todas as minhas qualidades, com todos os meus defeitos, eu preciso da Tua mão para me ajudar. Eu sou pequeno, talvez eu não vou conseguir, mas através de Ti eu vou. Eu vou vencer as injustiças, Senhor. As ciladas do diabo sobre a minha vida. Eu abençoo e profetizo no coração dessas 10 mil pessoas. Que da boca delas só saem palavras doces que agreguem. Em nome de Jesus eu ofereço essa água, Pai. Em nome de Jesus eu ofereço essa água, Pai. Derrama uma gota do Teu sangue nesta água e nesta água das pessoas que estão aqui. Pedindo clemência. Pedindo talvez uma previsão. Mas a previsão que eu tenho para a Tua vida é que... Em nome de Jesus a Tua vida vai mudar. De agora e para sempre. Amém e amém. Receba, receba e receba. Gente, eu já vou abrir outra live para continuar falando de outro assunto. Para não misturar. Eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Então a única coisa que eu vou te pedir é para deixar um like. E se você for novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com dois ou três amigos que também gostam do trabalho da Chaline. O Instagram dela está aí na descrição. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos. Produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui. Ou através do link da descrição. E o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil.